Não aguento mais, meu Deus do céu É todo dia o mesmo jogo Eu não aguento isso, só o Minecraft que ele joga Tá desde manhã jogando E é só o Minecraft, não varia o jogo Não joga Fortnite, não joga Rocket League É só o Minecraft que ele joga Só pensa em Minecraft, velho Mas hoje eu vou mudar isso, seguinte Hoje eu vou ensinar, vou tentar, né Ensinar meu irmão a jogar Fortnite Eu acho que ele não vai topar de começo, mas depois eu convenço Ele, hein, que eu dei um Kinder Ovo pra ele E no final vamos ver se ele vai sair bem no Fortnite Vamos lá ver se ele vai topar Jogar o partizinho Olha lá, ele nem mexe, mano Davi, você vai ficar o dia inteiro no Minecraft? Posso Jogo de gamer Jogo de gamer É jogo de neném, Minecraft Você não me bate, não Olha lá, agora tá todo metidinho De molde, teclado Que isso, hein, Davizão Seguinte, Davi, topa jogar Fortnite hoje? Lógico porque não, só vou jogar Minecraft Não, Davi, Fortnite vai ficar o dia inteiro nesse Minecraft Eu vou desligar, eu vou desligar, vou desligar Vou desligar Acho que não vai Duvida? Fala duvida Não Eu não vou falar Agora pronto Olha lá, botou o ledzinho no quarto Fica aí o dia inteiro No meu quarto ainda Fica aqui no meu quarto dia inteiro Olha lá, microfone que nem funciona Ó, funciona Ó, camisa do Minecraft Tá achando que tá patrocinado Ó, se liga aqui Ó, ó, ó Você não vem atrás Tentativa não deu certo Não consegui convencer ele a sair do Minecraft Eu sabia que ia acontecer isso Mas agora vamos para as chantagens Vamos oferecer alguma coisa Pra ver se ele joga Fortnite com a gente Vamos ver aqui nos brinquedos dele O que que tem de interessante Ah, esse Sonic fake Vamos lá oferecer pra ele Davi, se você jogar Fortnite eu te dou esse Sonic Já tenho esse? Não, mas agora eu peguei pra mim Se não jogar eu vou vender Vai jogar? Vou Vai jogar? Não toca aí então Fechado? Fechado? Vai jogar Fortnite E se jogar mal, tá de cachio Se jogar mal vai ficar o mês inteiro sem Minecraft Não Fechou! É isso, rapaziada Vamos pro Fortnite então Rapaziada, ó Já estamos aqui no jogo O Davi, você vai preferir jogar de teclado ou de molde? Não, não, não De teclado ou de controle? Leclado Leclado Rapaziada, hoje eu vim falar Sobre o meu jogo preferido do momento O Look Jet Jogo que eu encontrei recentemente no site da OneWi E pra você jogar ele é muito fácil Só precisa se cadastrar no site Usar seu e-mail, seu número de telefone E criar uma senha Calma que eu também tenho um presente pra você Que vai entrar comigo na OneWi Vou tá liberando um bônus de 500% do seu primeiro depósito Basta usar meu código John500 que tá aparecendo aí embaixo Já tô aqui no site da OneWi E bora jogar no Look Jet O jogo é muito simples Você tem que sacar seu dinheiro Antes que o personagem saia voando Aí ó, saiu voando E aqui você pode fazer duas apostas ao mesmo tempo Assim dobrando sua chance de ganhar Rapaziada, a próxima rodada vai começar E eu vou apostar 500 reais de uma vez Apostei uma, apostei outra Bora Não para de voar 1.3 já foi 1.5 1.8 2 Tirei Tirei É isso É isso Um eu tirei no 2.14 e ganhei 1.073 reais Outro no 2.22 e ganhei 1.113 reais Agora que eu consegui esse dinheiro É só depositar na sua conta Muito fácil, né? Vou deixar o link e o código promocional da OneWi No primeiro comentário desse vídeo Vamos lá Ó, já estamos aqui no jogo O que você vai fazer agora, Davi? Eu vou fazer isso Não Você vai querer jogar com essa skin? Lógico que não Não, então troca aí Ó, coloca o fonezinho Foi que passa daqui do dragão Bem legal, pra falar a verdade Fala a verdade Eu vou deixar essa espada mesmo Olha essa skin de burro Vou trocar Skin de burro, nada Minha skin preferida aí, ó Eu vou escolher do... Esse, 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 esse Bora, Davi Zão, ó Ele é bom em todo jogo, né, Davi? Só não ganho de mim, mas é bom Ó, quer dançar? Quero Tá gostando de Fortnite? Melhor que Minecraft, né? Quem é melhor? Galera, pra quem não sabe Ouviu o João Pedro jogar no Fortnite? Você já viu eu? Você já jogou? Nunca Não sei Não deveria se jogar no controle, não? É, não controle, galera Davi preferiu jogar no controle Que é mais fácil É um que eu sei ensinar pra ele também E é o seguinte, Davi Aqui você vai bater Ou atirar, no caso E que você vai mirar Ó, o ânus já começou Mas ó, aqui E o resto você anda e pula Entendeu? Ó, quando você quiser pular Desce tudo Pra ir mais rápido Desce Desce Eu vou pular aí com essa águia Não, desce Por quê? Vai mais rápido Quero cair em cima de uma casa Então cai, então cai Ó, tem cara ali, tem cara ali Corre, Davi, corre Não, não, não Vem do bar não Pra lá Pra lá Não, Davi Ó, pra você correr Você tem que apertar aqui, ó Olha, tem uma arma ali, ó Tem uma arma ali Lança o trovão O que é isso? Pega o bagulho Tem um bagulho aqui dentro Vou quebrar tudo Meu Deus, o que é isso? Ó, pega, pega Caraca, o Davi tá jogando muito Agora fica a arma na mão Eu não sei que arma é essa Lança o trovão Porque eu sou já competitivo Mas parece ser boa Pra mim parece que usa foguete Olha o cara aí, Davi Olha ali, ali Não Na casa ali, Davi Lança o foguete lá Joga lá, lá dentro da casa Ah, doente Joga Ah, Davi Já morreu a primeira partida Gostou, Davi? É melhor que o Minecraft, né? Melhor que o Rocket League Melhor que o Flash Royale Não sei Vamos na segunda partida E agora o Davi falou que vai matar Pelo menos quantas pessoas Você vai matar agora, Davi? Umas vezes Pelo menos dez ele vai matar Você não pode pular a cia, Davi Então você já vai morrer de cara Aí, já pulou de uma vez Ali, pega o carro, pega o carro Pega o carro e atropela a galera, Davi Vai, aperta o quadrado Olha, Davi de cá Olha, não bate nas coisas, não Bate só no pulo Aí, tem cara aí, tem cara aí Tem cara aí, Davi Ali, ó Ali, ó Tá pra lá, tá apontando Tá pelo menos Ô, Davi Morreu? Você vai morrer, você vai morrer Sai de carro, sai de carro Sai, sai Entra, entra pra casa aqui Entra aí Entra Sobe, sobe Pega a arma Pega a arma ali Aí, embaixo de você Embaixo de você Ai Ah, Davi Ele me pegou de surpresa Nossa, Davi Ele me pegou de surpresa Vamos para a terceira partida, rapaziada Davi tá fraco Tá bom, não matou ninguém Quase matei o cara Que eu quase truquei Terceira partida, rapaziada Agora eu vou dar uma ajuda pro meu irmão Ó, vou pousar pra ele Vou pegar as armas Aí sim, vou deixar ele jogar Porque, ó Tava morrendo todas Não matou ninguém Assim não dá Não, não me dá, me dá Me dá Pereira Peguei as coisas pra você Não, não, por favor Olha lá Tô ajudando ele Ele tá reclamando Me dá Rapaziada, ó Tô pegando um lootzinho pro Davi Vamos ver se agora vai Vou deixar ele com o Shield Vamos ver se agora ele vai bem Bora, Davi Ó, tem carinha na sua frente Cara ali Vou matar ele pra você, Davi Não vou Espera Matei Eu vou querer matar É, agora vai Usa esse negócio, ó Cura, cura Negócio azul Isso, Davi Quer ver esse negócio aqui, Tom? Ele gosta de quebrar as coisas É, o que? Acho que aqui é mais nem crush Pra ficar com o suí no caso Dirige o caminhão, Davi Tá começando a gostar do jogo Vira, vira Isso, vai pra outra cidade Vai pra outra cidade Vai, atropela Tô perto de novo Tô perto de novo Tô perto de novo Não, vela Tá igual, tenta Tô me mata Ah, tá ali Mata Tô matando, tô matando Vou, 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 vou Passei Vamos Boa Tive que dar uma ajudinha Não ia morrer Mas agora não vou ajudar mais não Ó, deixei o Davi com o Shield Vou arrumar a briga pra ele agora Tô caçando os caras Vai matar agora, né, Davi? Aham Ó o cara ali, Davi Ó, dá uma enrapada dele Vai, Davi Ali Não, não, pra baixo Tira, tira, tira Atra aí, embaixo, tira Fazer a outra câmera Acabou a bateria Mas o Davi tá no meio da briga aqui Davi, pode Eu tô fugindo Ah, ele tá me caçando Só tem 13 pessoas, Davi Que jogo maravilhoso Tem 13 pessoas Davi, pega ele Pega ele Que que eu tô chorando Que isso Tá louco Pelo menos eu matei um cara Eu que matei os caras Ó, mas é isso, rapaziada Ó, desaprovado O Davi não tá achando Só aprovado Se esse vídeo bater 30 mil likes Eu vendo a conta do Davi do Minecraft É isso, rapaziada Ó, vídeo vai ficar por aqui Fortnitezinho Deu bom ou deu ruim Fica com vocês Tá aprovado o Davi no Fortnite Nubizinho Tamo junto demais Me segue no Instagram Tenta de 30 mil likes no vídeo E é isso É nóis Valeu